Portugal. Vocês viram, Fátima se tornou o destino certo de milhões de peregrinos, um centro de peregrinações. Nesta reportagem, você que não teve a oportunidade de ir ao Santuário de Fátima, vai poder conhecer um pouco deste local bastante visitado pelos cristãos. Nossa peregrinação começa pelos valinhos. O local conserva até hoje um pouco da estrutura física e da paisagem do tempo dos pastorinhos. Por aqui, os irmãos Jacinta e Francisco e a prima Lúcia brincavam, mas também por aqui viveram a experiência mística do encontro com o anjo. No local, a imagem nos recorda esse momento. Quem vem aos valinhos, já logo no início do percurso, é introduzido no caminho espiritual. Muito mais do que conhecer a casa dos pastorinhos, andar por aqui é tocar nas experiências de oração e penitência, tão bem vividas pelas crianças. E por isso, o caminho pode ser feito assim, rezando a Via Sacra. Eu acho que todo mundo que sai, parte em peregrinação, em busca de um novo encontro, encontrar espaços propícios para isso, como aqui esse espaço verde, tudo é favorável a esse encontro. Na estradinha, rodeada de árvores, estão escondidos lugares especiais, como este, onde Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos no dia 19 de agosto, única aparição fora da cova da Iria. Nossa Senhora é um referencial de fé, de ajuda e sempre de uma grande bênção nas nossas vidas, saber que Deus a construiu essa intercessora. Chegamos à casa de Jacinta e Francisco. Essa parede ficou famosa pela foto dos dois irmãos e da prima Lúcia. A casa foi conservada e hoje serve de sinal da origem simples dos pastorinhos. Nosso roteiro continua e seguimos para o Santuário de Fátima. Uma passarela indica o caminho para o coração do santuário, a Capelinha das Aparições. Construída em 1919, segundo o pedido feito por Maria na sua última aparição. Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. E por aqui, todos os dias, se reza o Rosário. A imagem de Nossa Senhora está no local exato onde se encontrava a zinheira, sobre a qual a Virgem Maria apareceu a Lúcia, Jacinta e Francisco por cinco vezes em 1917. Outro local de peregrinação é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Lá estão os corpos dos três pastorinhos. E entre as últimas construções está a Basílica da Santíssima Trindade, quarto maior templo do mundo em capacidade. O complexo conta também com capelas de confissão, além das capelas às velas. Um percurso que leva cada peregrino a não só conhecer o santuário, mas a viver os pedidos feitos por Maria ao aparecer por aqui.